Tudo pode ser Basta acreditar, tudo que tiver que ser, será Tudo que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz Esteja meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar Me dá toda a coragem que puder, que não me faltem forças pra lutar Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer Todos somos um, e juntos não existe mal nenhum Vamos com você, nós somos invencíveis, pode crer O sonho está no ar, o amor me faz cantar Lua de cristal, que me faz sonhar Faz de mim estrela, que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão Faz a minha vida cheia de emoção Lua de cristal, que me faz sonhar Faz de mim estrela, que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão Faz da minha vida cheia de emoção